Olá amigos da Rede Bobo, estamos aqui para demonstrar um drible que eu inventei, o nome desse drible é liquidificador, em que eu finjo que vou tocar para o meio e escapulo pela ponta direita, seria muito que o Robinho, Neymar e companhia realizasse esse drible em 2016 né, vamos lá, demonstração em slow motion Brasil